Olá, bom dia, soube salvo. Pra tempo, graças a Deus, hoje é sexta. Olá, bom dia, soube salvo. Pra tempo, graças a Deus, hoje é sexta. Fala, meus pardalzinhos! Começando mais um programa Rolê e CL na manhã desta segunda-feira. Dia 26 de agosto está terminando o mês do cachorro louco. Está terminando o agosto do desgosto. Meu inferno astral vai demorar um pouco mais pra terminar, já que só faço aniversário em 21 de setembro. Mas pelo menos este mês, que costuma ser desgraçado, está terminando. Olá, meus anjinhos! São 11 horas e 30 minutos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nos canais de Eduardo Moreira, nas minhas redes sociais, nas redes sociais de Guga Noblá, e também para o Rio Grande do Sul, na Pop TV, para Sobradinho e para Porto Alegre, começando belíssimamente este programa, onde nós falaremos... Está pegando fogo! E não é vinheta, está pegando fogo. Em São Paulo, no Brasil, o Brasil está pegando fogo. Os efeitos são sentidos aqui em São Paulo. Choveu, né, domingo e hoje de manhã, então, graças a Deus, deu uma melhorada, mas a galera tossindo cinzas, porque o interior de São Paulo estava em chamas. Será um dos temas de hoje, mas não só isso, porque também a campanha eleitoral está em chamas, em especial aqui na capital paulista. São alguns dos temas do programa de hoje. Já leio comentários de vocês. da Regina Suss, Terezinha Rabelo, Juliana B, Jackson Júnior, Sivonei Dias, Ivana Rego. E hoje, vocês pediram muito para que o Vitão aparecesse, para que ele fizesse a direção aqui do programa um dia. E os desejos de vocês, exceto os sexuais, são sempre realizados neste programa. Por isso que ele está comigo aqui hoje é o Vitão. Mostra a cara para o mundo, Vitão. Mostra a sua voz. É a sua hora de brilhar. Bom dia, William. Bom dia, chat. Sou o Vitão. Não sou o Vitinho, por favor. Não confundir, tá? Guibessa não podia vir hoje. Já teve um errinho na vinheta no começo. Já deu para confundir. Não, eu estava arrumando erro de outra pessoa. Está tudo bem. O Vitão nunca erra, gente. Eu sou fã dele. A galera gosta de mim. Mas é isso. Estou aqui hoje. Falaram. Alguém tem que dirigir o rolê. Aí me cataram andando na rua e botaram aqui. Isso aí. O programa sobre direção. Obrigado, Vitão. Seja bem-vindo aqui à direção do programa. Esse programa é uma festa. Pode ligar o seu microfone também, se ficava com vontade disso. Esse programa aqui é uma festa. Está passando pessoa na rua, a pessoa pega e joga para dentro para fazer a direção do programa. Porque é uma zona. Olha só. Por exemplo, quem que apareceu no programa comigo? Para esse programa ser uma zona. Guga Noblar. Cadê Guga Noblar? Peraí. Não tem? Hoje? Não veio também. Aí, olha. Ah, tá. Ah, celular invertido. É uma zona. O que aconteceu com o Canoblar? Eu vou ter que entrar de novo, velho. Porque não está entrando agora o áudio aqui do microfone. Peraí, deixa eu sair. Vai, vai. Eu já entrei duas vezes. É que o Guga, ele entra muito tarde no programa. Ele acorda 11 horas e 28 minutos. Ele faz assim no cabelo, começa a entrar no programa, quando o programa já está no ar. Por isso não dá para ter cenário da Guga Noblar. Mas nós vamos falar sobre os temas, mesmo sem o Guga, por enquanto. Daqui a pouco ele vem no nosso... Tá pegando fogo. Roda a vinheta. Vocês estão acompanhando, obviamente, que uma decisão judicial determinou a suspensão temporária dos perfis nas redes sociais do candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal. Beleza, ali embaixo é qualquer coisa. O candidato Pablo Marçal, do PRTB. A liminar determina que, até o fim das eleições, as contas do candidato no Instagram, YouTube, TikTok e no Twitter, que a rede social não chama X, além do site, sejam tirados do ar. O Marçal é acusado de abuso de poder econômico por conta do esquema de cortes. Aqui, semana passada, nós mostramos aqui, nós trouxemos, inclusive, o Motorinho, o repórter do Intercept, Paulo Motorinho, nosso amigo querido, falando sobre esse esquema de cortes. O Pablo Marçal tinha uma fábrica de engajamento, pagando as pessoas para fazer cortes nos vídeos deles, para publicar nas redes sociais, e aí aumentar o engajamento das contas do Pablo Marçal. E aí, ele foi denunciado pela campanha da Tabata Amaral nesse esquema de cortes, nessa fábrica de cortes de vídeos para as redes sociais do Pablo Marçal. Cheirando zero surpresas, o Pablo não perdeu tempo para jogar a velha narrativa que está sendo censurado, de que ele está sendo perseguido, de que ele é um coitado. Ele ficou tão chateado com o bloqueio que ele voltou a atacar o Boulos. Vamos ver. No tempo de vocês. É o carinho com o portadinho que eles estão pedindo. Agora eu vou engrossar o caldo, aumentar o calibre quanto esses vagabundos. Boulos, seu cheirador de cocaína. Eu estou com o documento que vai arrebentar com você. Eu vou mostrar só no debate da Globo. fuja até o fim da sua vida, que você nunca vai ser prefeito. Eu vou te colocar no seu lugar, seu bandido. Eu não vou ficar o carinho. E curiosamente... O Gugu já voltou? Olha quem chegou. O Gugu já voltou? Ah, voltou. Com som? Agora eu estou com áudio. Agora eu estou com áudio. Agora eu estou com áudio. Agora está tudo certo. Vamos nessa. Vamos falar de pablete. Guguinha, Pablo Marçal aí, dizendo que o Boulos é bandido e que vai mostrar um documento no debate da Globo para destruir o Pablo. Curiosamente, quem é condenado para o crime é o Pablo Marçal, né, Guga? E agora... Como é que pode, né? Usando aí a narrativa da vítima. Que ele é vítima do sistema. Coitado do Pablo Marçal, o Guga Noblá. É um mamateiro esse daí. Ninguém sabe de onde veio a grana mesmo dele. Ninguém entende como é que esse sujeito ficou tão rico. A gente sabe que ele já foi condenado, como você falou. Por quê? Porque fazia parte da maior quadrilha que aplicava golpes via internet, golpes bancários. E é um sujeito que tem um passado criminoso. Quem é esse cara, portanto, para apontar para os outros? Não tem moral nenhuma, Pablo Marçal. E a imagem dele está começando a ser arranhada. Porque ele está sendo exposto, sim, cada vez mais, está sendo exposto por esse passado criminoso dele. Esse, sim, um criminoso, um sujeito capaz de qualquer baixaria, de qualquer golpe baixo, de qualquer mentira, além de um passado criminoso. E olha que de ser baixo, o Guga Noblá entende. Mesmo depois da decisão, de altura, tá, gente? Não de baixaria. Eu e o El derrubar o nome. Exatamente. São nossos especialistas. Mesmo depois da decisão, o Pablo Marçal desobedeceu à justiça, mas aí, ó, aqui, ó, diz que a conta dele foi derrubada. Mas, na verdade, a decisão tem a ver com essa conta específica, né, Guga? Não tem a ver com a criação de novas contas. Então, o Pablo pode criar novas contas desde que essas contas não estejam monetizadas e monetizando para a campanha dele. Esse é o entendimento da justiça, né? As contas que estavam monetizando esse conteúdo e que tinham que sair do ar. Ele fez uma live e logo depois a conta saiu do ar, a conta do Instagram dele, né, Guga? Foi. Ele pode criar novas contas desde que não monetize e, claro, que não espalhe discurso de ódio e fake news. Mas ele criou novas contas. Aí não vai fazer campanha. Aí já é difícil. Aí o Pablo não vai fazer campanha. Aí pediu muito. O problema é que essas novas contas, pelo menos diz Tabata, no vídeo que ela soltou que viralizou, ele conseguiu já muitos seguidores e uma delas ele já tem mais seguidores do que a própria Tabata no Instagram, né? Que ela tem um milhão e seiscentos mil e ele passou para um milhão e setecentos mil em horas. Só que... Ele tá com três milhões a conta nova dele, já não tá? Agora três. Mas diz Tabata que foi de maneira inflada artificialmente, isso aí. E que ele cometeu, portanto, mais um erro e que ela vai jogar isso na cara. Vai jogar a merda no ventilador, digamos assim. É isso que está ameaçando o Tabata. Portanto, ele cometeu mais algum ilícito ao criar essas novas contas. É isso que ela tá denunciando no vídeo. Vamos ver se ela vai provar isso e provando, ele também terá tudo pra ter essas contas suspensas ou caçadas. Ô, Guga, muita gente... só falar. A nova conta tá com dois milhões e setecentos mil. Dois milhões e setecentos já? E a Batata Liberal tem quantos seguidores? Deixa eu ver aqui. Tá, Batamara. Eu gosto desse tabu de Batata Liberal. Não, um milhão e quinhentos mil. Tá, saber bem. Tá um milhão e quinhentos mil. A conta da Tabata no Instagram. É, ela tem um quinhentos. É porque no Google tava falando dois milhões, mas clicando aparece um milhão e quinhentos mil. Ó, o Vitão estreou uma vírgula. Parabéns, Vitão. Uma só de palmas pro Vitão. Muito bem, Vitão. Vitão, você vai pegar o jogo. Você vai pegar o time, Vitão. Vai dar tudo. Guga, tem muita gente dizendo se essa estratégia funciona. Agora, bicho, é um debate que a gente já tem aqui há algum tempo e que a gente vai continuar tendo, né? É a famosa dicotomia. Aqui no chat, inclusive, no rolê não. O chat do rolê é um chat diferenciado, né? Vocês sabem que vocês são diferenciados. Mas no chat do N1 tem muita gente. Mas vocês falam muito do Pablo Marçal. Mas vocês falam demais do Pablo Marçal. Tem o lance de timing, né? E de gerar fato político. Quem tava gerando fato político até agora era o Pablo Marçal. Quem passou a gerar fato político agora é a Tabata. Nos Estados Unidos rola mais ou menos a mesma coisa. Quem tava gerando Trump, não. Quem tava gerando buzz quando era Trump contra Biden? Era o Trump. O tempo todo falando que o Biden tava caquete, que o Biden não aguentava mais, que o Biden ia morrer, que o Biden tava velho, tropeçava. Aí mudou o candidato a Kamala Harris. Preciso lembrar agora que a sobrinha dela me ensinou como fala, né? Que é coma, de vírgula em inglês, Kamala Harris. A Kamala Harris. Kamala Harris. A Kamala mudou o foco do debate lá, né? O foco do debate agora é ela. É a candidatura dela, é o vice, etc. Aqui em São Paulo, o Guga não dá... Primeiro, Rio de Janeiro tá quase encerrado a eleição, né? O país deve ganhar o primeiro turno. Algumas capitais tá praticamente encerrado. Beleza, o Guga tá morrendo. Algumas capitais tá encerrado praticamente. Rio de Janeiro, Recife e tal. Aqui em São Paulo, a maior cidade do Brasil, cidade que fornece candidatos a presidente do Brasil, por exemplo, o tempo todo, né? A gente tem, obviamente, o debate, por enquanto, girando em torno dos dois, né, Guga? Não tem como fugir. A gente fica na assinão de pauta aqui pensando, vamos falar sobre outra coisa, mas não tem como falar sobre outra coisa por enquanto. Era do Pablo Marçal e agora a gente tem que falar da Tabata também, que é um dos nossos temas aqui do programa de hoje. Os temas, por enquanto, são esses. O Boulos, por enquanto, tá fazendo meme de bolo, não tá ganhando exatamente muito destaque nas redes sociais e tal e no debate público, né, Guga? O debate tem sido do Marçal e agora da Tabata, habilidade carinhosamente de batata liberal. é, a Tabata tá conseguindo criar esses vídeos, esses memes, e indo pra cima no debate, né, ela tá marcando ponto nos debates também, porque ela tá sabendo enfrentar o Boulos, o Pablo Marçal, ela tá sabendo, de fato, se fazer um contraponto ao Pablo Marçal, ela tá expondo o Pablo Marçal, ela não tá deixando o Pablo Marçal tentar usar de palco ela e até outros ali durante o debate, porque ela acaba colocando ele no canto do Pórner, tendo que se explicar, já que ela expõe o Pablo Marçal. Esse é o jogo, cara, esse cara tem telhado de vidro, é isso o caminho, um sujeito com a história, com o histórico, com o passado, tão sujo, tão enlameado como o desse cara, é isso que você tem que fazer, cara, é tão óbvio, você tem que pegar e partir pro pau, não dá pra ficar fazendo meme de bolo, realmente, na briga entre as campanhas, a que tá sendo a mais bem vista, né, na disputa entre as campanhas eleitorais é a da Tabata, porque ela tá partindo pro enfrentamento, que é exatamente a imagem que a gente tem do Boulos, uma pessoa que parte pro enfrentamento, uma pessoa que sabe se colocar e sabe expor também os pontos fracos do adversário, com o Pabllo, ele acabou ficando como alguém que tá na defensiva, né, ele tá caindo nas provocações um pouco e se defendendo demais e não é isso, é ir pro pau mesmo que ele tinha que estar indo e a Tabata tá fazendo isso. Então, pontos pra campanha da Tabata e não tem como a gente não falar dela, portanto, não tem como não falar do Marçal, é óbvio que a gente é jornalista e jornalista vai em cima do fato político, daquilo que tá sendo comentado. Como falou o nosso príncipe William, quem tá gerando notícia agora é o Pablete e notícias ruins pra ele. A gente tá falando de um monte de coisa que é ruim pro cara e a Tabata Amaral também tá conseguindo esse palco. Agora, Guga, o Gregório do Viver ficou preocupado com a suspensão nas redes sociais do Pabllo. Olha só o vídeo que ele postou de preocupação. Olá, pessoal, vou falar uma coisa polêmica aqui que é mesmo discordando radicalmente do Paulo Marçal em tudo, eu sou contra terem tirado os redes sociais dele, a internet é o sustento desse cara e ele vai ter que agora fazer o quê? Aplicar golpe financeiro na rua? Vai ter que ligar pro fixo das pessoas pra vender esquema de pirâmide? Ninguém mais atende fixo, o cara vai morrer de fome porque trabalhar não é uma opção. Beleza, o Guga tá com uma batedeira, tá tranquilo. É, vocês tão ouvindo, eu tô procurando uma pilha nova agora. Vai tranquilo, vai tranquilo. Esse programa, esse programa é um programa que é uma zona no ICL, com o aposentador abrindo, batendo gaveta durante o programa, é uma zona absoluta, mas tudo bem. Agora, Guga, você viu aí que beleza, né? O nosso Gregório do Viver, o risco é esse, imagina se o Marçal agora tem que dar golpe, Guga, de novo? Tem que levar a gente pra cima da montanha, não tem mais grana pra ganhar com a rede social? É pior. Deixa ele faturar em cima de trouxa na rede social. Deixa ele faturar em cima do tio do zap. Isso é menos pior do que ele levar o tio do zap pra passear na montanha. Isso é menos pior do que ele tá de novo numa quadrilha mandando spam pra fazer com que aposentado, com que gente ingênua passe os seus dados pra ele. Pra assim ir lá tomar a grana da pessoa. e ele só não foi preso mesmo, porque ele ficou oito anos recorrendo. A Tabata até explica isso no vídeo, mas a imprensa já tinha explicado isso muitas vezes, que esse sujeito só não foi preso porque recorreu, e recorreu e muito. E também a condenação dele e dessa quadrilha não foi tão longa, porque é um crime não violento, né? Você engana a pessoa. E que é o que ele tá fazendo nessa eleição. Não, você engana o aposentado, você engana o ingênuo, você engana o jovem, ingênuo também. Enfim, o que ele tá fazendo na campanha, ele fez na internet. Aí pegava os dados da pessoa e tomava o dinheiro da pessoa. É esse que é Pablo Marçal. Que é mais lugar que o Guga tem lugar de fala, né? Lugar de fala de otário que dá dinheiro pra gente que quer roubar dinheiro. Especialista no setor. O Guga tem vários lugares de fala no programa de hoje. Vamos falar sobre mais três coisinhas do Pablo Marçal rapidinho, Guga. A primeira delas, a Tabata tá insistindo, insistindo de forma adequada, na minha opinião, nesse lance do PCC, né? Que o Pablo tem ligação com o PCC e tal. E aí, o Pablo Marçal foi responder esse lance da Tabata e meio que se incriminou, né? Onde tá aí? Cadê? Cadê a fala do Pablo Marçal? Não tem. Aí, ó. PCC tá em quase tudo. Ou seja, vem do cara falar que é na campanha dele, não? Falei, não, não. Mas pera aí. Quase tudo. Assim. Talvez esteja no meu partido também. Sensacional. Ele também fez uma live dizendo que ele sabe brigar com rico. Mas e que ele sabe brigar com rico, então ele sabe falar pra rico, sabe falar pra otário. Ele foi dizer pobre, fala otário. Tem o vídeo? Bota o vídeo aí. Tem. Cara que não é de nobreza, de família de 400 anos, rapaz. Eu construí riqueza foi nessas duas últimas décadas. Se vocês quiserem me chamar pra sair no tapa, eu vou sair no tapa com vocês. Se quiser me chamar pra falar com os reis, vou falar com os reis, só que eu tenho habilidade pra falar com os otários e com os nobres. Ô, pera aí, Guga. Pera aí, pera aí. Tem a habilidade pra falar com o otário? Como assim? Vocês estão com o otário? Quer dizer que ele tá puxando pobre de otário? Pois é, ele fala, ele associa a pobreza à baixaria, pelo menos isso ele associa diretamente. Ele fala, eu também sou pobre. Isso. Eu também gosto de uma baixaria. Eu gosto de baixaria. Eu já fui pobre. Eu sei falar com o otário. O otário é o eleitor dele, que ele tá mudando, que ele tá conquistando o voto. Eu sei falar com o nobre e com o otário. Quem é o otário? Se não é o nobre, é o plebeu? É o pobre também? Tá chamando pobre de otário? Além de associar a pobreza à baixaria diretamente, fica no ar. Quando ele fala que fala com o nobre também e separa do otário, o otário parece que é o plebeu, né? Parece que é o pobre também. Mas, enfim, é um vídeo que eu não sei como é que ele não percebe que é um tiro no pé, né? Esse sujeito, ele é... não é... tá longe de ser o estrategista ou inteligente que muita gente imagina. Não é. É um cara que tem um instinto ali, meio Bolsonaro, às vezes sabe por onde ir. Mas não é. É um estrategista, não tem conteúdo, não é um cara inteligente, tá longe de ser. É um golpista. Cara, isso é um golpista, né? Um golpista de banco. A gente tá debatendo. É ladrão de banco, mano. pode ser, vai ou não ser prefeito de São Paulo. Imagina o absurdo. Olha o... Socorro. A gente tá se metendo. Mas eu tenho fé de que ele tem muito teto de vidro. A galera da extrema direita, bolsonarista, vai querer queimá-lo de algum jeito. Apesar de boa parte dos bolsonaristas estarem migrando pra ele, tem uma turma que tá indo pro pau, né? É, aí você... Tá indo pro pau. Pau. Então, eles querem associar o Pablo Marçal não só ao PCC, eles querem associar, e o que é ainda pior pra extrema direita, o Pablo Marçal até ao Alexandre de Moraes. E aí eu tava vendo agora há pouco o neto do ditador Figueiredo, o Paulo Figueiredo, aquele desequilibrado, que já me chamou pra porrada, fazendo um post falando isso. Quem não chamou pra porrada, né, Guga? Também, mas peraí, né? Quem não chamou pra porrada? Todo mundo quer bater em você. Eu mesmo, todo mundo quer. Eu mesmo, se me deixar 10 minutos, eu tô... Você é pra cima, né, Príncipe? É honra. Porra, a galera acha que é balançada, hein? Agora, o Pablo Figueiredo tá associando o cara ao Alexandre de Moraes. Hoje, a direita, hoje, neste dia, a extrema direita tá indo pra esse caminho. Então, a galera bolsonarista agora, pra ver se consegue queimá-lo, tá tentando ligar ele ao Alexandre de Moraes. Aí tão dizendo que a escolha do presidente do PRTB, daquele lá, que tá ligado ao PCC, inclusive, foi feita pelo Alexandre de Moraes junto com o Rodrigo Pacheco. E aí eles soltaram um áudio em que esse presidente do PRTB disse que um assessor do Pacheco vai andar com ele o dia inteiro, que ele tá ligado ao Alexandre. Tem um áudio dele falando umas coisas nesse sentido, que eles estão explorando agora pra tentar ligar o Marçal ao Xandão. Esse é o nível do desespero dos bolsonaristas tentando queimar o cara. Ô, Gugu, e pra falar sobre desespero, ultimamente que a gente vai falar de Marçal, aproveita que a gente vai dar um tempinho, gente. Mentira, a gente vai falar mais hoje. Tem um vídeo dele jogando farinha num candidato da rede aqui em São Paulo, Marco Martins. Pois é. O Marco criticou o Marçal nas redes sociais. Vamos ver o vídeo aí. Eu, às vezes, eu não sei o que fazer no comentário desse cara. Não, cara, é muito quinta série. Assim, com todo respeito, é quinta série, né? Porque, assim, se a quinta série faz isso, a professora briga, né? Mas aí, aparentemente, é festa. O cara pode fazer o que o cara quer. O cara faz isso e tá tudo certo, Guga. Tá tudo bem. Pronto. Foi lá e jogou farinha na cara. Ele acha que lacrou. Mas é isso. Ele vive de símbolos, né? E aí, ele agora quer virar o cara anti-sistema e o anti-esquerda. Ele percebeu que esse é o caminho pra conseguir o voto dos bolsonaristas. Porque, acima de ser bolsonarista, essa gente é anti-Lula, é anti-PT. O principal argumento que une esses fanáticos é odiar o Lula, na verdade. acima até de muitos desses supostos princípios da extrema-direita, né? Desses clichês da extrema-direita de ser anti-aborto, de ser cidadão de bem, família, etc., e da igreja, blá, blá, blá. Mas, acima de tudo isso, o que realmente une a todos, o ponto que converge essa turma toda é o antipetismo, é o ódio ao PT. Inclusive, o Hélio Gaspari fez um artigo muito interessante ontem indo pra esse ponto, né? falando que, falando isso, né? Que o antipetismo, o anti-Lulismo é até mais forte do que esses valores. E é mesmo, eu concordo. Então, esse cara, ele vive de símbolos e ele tá indo pra esse caminho, o de virar o antipetista, o anti-Lulista, o anti-esquerda e o anti-sistema. É isso que ele tá tentando roubar do Bolsonaro. Então, ele faz esse tipo de ação em que vale mais uma imagem dele jogando pó, dele jogando farinha pra simular pó, ou dele com uma carteira de trabalho e que debatendo o que vale debater. Mesmo que se for pó, talvez ele saiba muito de compra, né? Porque o pessoal do PCC aí tem um negócio ali, né? Ele não falou que conhece biqueiras, que nas biqueiras falam do bolo, então ele é que conhece as biqueiras pelo jeito, né? O Pablo Marçal. Mas é isso, é um cara que vai o tempo inteiro fazer uma campanha parecida com a do Bolsonaro. A de usar um monte de clichê e a de apelar pra símbolos e que você, às vezes, tem que fazer uma encenação ridícula como essa que a gente viu. Aí a gente tá vendo o post do candidato a vereador aí da rede falando sobre esse episódio. Mas pelo menos tem uma coisa boa, viu, Guga? A Luana Alves, que é candidata a vereadora à reeleição aqui em São Paulo, expulsou o Pablo numa feira aqui. Vamos ver esse vídeo só pra terminar com coisa boa, né? esse assunto do Pablo Marçal. Vamos ver o vídeo da Luana expulsando ele da feira aí. Calma. O seu tempo, Vitão. O programa é... É esse colacho, irmão. Rede social é diferente, né? É vagabundo! É vagabundo! É vagabundo! Para aqui! Para aqui! Para aqui! É, Guga, tomando esse colacho. Parabéns aí pra vereadora Luana. Inclusive, uma amiga muito querida. Beijo pra Luana. Muita sorte pra ela na campanha. Luana dando esse colacho. É diferente, né, Guga, quando você não tá na sua bolha, né, amiguinho? Poxa! E ele, tudo que ele faz é dentro da bolha dele. Praticamente tudo. Todo o conteúdo dele é dentro da bolha. Ontem ele tava andando de Paraty. Que é uma maneira de tentar passar a imagem de alguém simplão. E aí ele fala, quem anda de Paraty na quebrada? Você vê que foi uma coisa completamente encenada. É, assim, você vê que tem uma... Ele só pegou o Paraty pra um momento. É. Ele não anda de Paraty e é numa rua que você vê que tá tudo armado com a turma dele. É uma coisa completamente programada, assim, ridícula. Porque se ele for naturalmente andar pelas ruas da cidade, ele vai ser confrontado como ele foi nesse momento. Aí muitas vezes ele será confrontado. E ela tá certa, porque você tem que criar esse embate. O que funciona é isso, é o coro chamando, nesse caso, ele do que ele é, né? um criminoso, um bandido. E a gente falou mais cedo, Guga, quem tem acertado nessa estratégia aí de ir pra cima, a gente vai falar sobre o bolo já já também, parece a Tabata Amaral, né? A Tabata postou mais um vídeo hoje, a gente não pode mostrar o vídeo na íntegra, nem pode mostrar ele com áudio, senão a galera acha que é propaganda eleitoral, mas a Tabata postou mais um vídeo. Enquanto eu e o Guga vamos falando aqui, a gente vai ver nas imagens aqui do vídeo da Tabata aqui no meu lado direito ou esquerdo, eu sou péssimo com lados. e a Tabata começou a juntar mais o Marçal com o PCC e com essa com essa história aí de ele ter uma ligação com o crime, de ter sido condenado, parece que a Tabata está num tom mais de combate com o Boulos. E eu já falei isso hoje de manhã, falei isso nas redes sociais também, o Boulos está meio nesse lugar de jogar parado, e o seu microfone está fazendo pipipipipipi. É por isso que eu estou procurando outro. Está com calma. Estou procurando outra pilha. Mas o Boulos está nessa de jogar parado, enquanto está em primeiro, por enquanto, continuando na liderança e tal, não bate voto com ninguém, mas a Tabata Amaral foi para cima, a Tabata Amaral está lascando a caceta para cima do Pablo Marçal. Esse vídeo aí é mais uma peça muito boa, inclusive, da campanha da Tabata contra o Pablo Marçal, o Guga. Não, a Tabata tá acertando no alvo, né? É isso, você tem que ir pro embate com esse sujeito. O cara que tem o histórico do Pablo Marçal, você tem que aproveitar. O passado enlameado dele, você tem que jogar a lama no ventilador e espalhar essa história. E a Tabata fez isso. Por isso que a Tabata tá agradando muita gente nessa campanha dela. Porque ela tá indo pra esse enfrentamento que tem que ser feito. Você não pode deixar esse sujeito charlata, criminoso, ficar usando de palco essa turma de políticos, os debates, as campanhas, usando esse pessoal discado, usando esses políticos como o Boulos, ou até o próprio Nunes, ou a Tabata discada. Ela não tá deixando. Ela tá indo pro palco. Até porque ele, antes da eleição, jogou muito baixo com a Tabata. O sujeito conseguiu usar a morte do pai da Tabata contra ela. Usou a história da morte do pai da Tabata de uma maneira muito baixa, muito tacanha, muito covarde. E aí, claro, ele... Acho que ele acabou provocando também um pouco dessa ira da Tabata. Então ela já entrou na eleição focada no Pablo. Ele já tinha comprado essa briga com a Tabata. Quem comprou a briga foi ele. Talvez se ele não tivesse provocado, usando a história do pai dela, ela não tivesse um sangue nos olhos como ela tá. Talvez, talvez ela também estivesse. Não sabemos. Mas, provavelmente, essa provocada dele virou um tiraço no pé. Porque ela entrou, realmente, desde o primeiro momento da campanha, focada em expor o Pablo e tá dando certo. Agora, você acha que tem faltado ódio pra campanha do Boulos? Tá faltando um Boulos que botava fogo em pneu? E a gente entende que pra ser candidato a prefeito, o Freixo fez isso no Rio de Janeiro, mais ou menos, né? De pra ser candidato a prefeito, o governador, tava moderado no discurso. Mas se você modera muito, também perde as características do candidato. O Boulos é um cara combativo, né? É um cara que vai pra cima, um cara de luta. Se você faz o Boulos meme do tiozão do copo, meme do tiozão do zap, não combina muito com a personalidade do Boulos mesmo, eu acho, né? Pois é. Tem uma galera escrevendo aqui no chat, Ligia, traz espelha pro Google. Eu tô aproveitando pra ler, porque ela tá perto de mim. Vai que ela ouve e traz espelha pra mim. Ô, Ligia, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, porque esse homem não consegue apresentar um programa sozinho, Ligia. Até porque a pilha boa foi usada numa arminha de bolinha de sabão das minhas filhas ontem. É por isso que eu tô sem... aqui nessa situação, neste momento, sem achar a pilha boa aqui do meu lado. Ó, Guga, falta mais o Boulos assim, não falta, Guga? Assim, ó. Na bolinha de sabão das nossas filhas, linda. E agora eu tô sem pilha. Flor da minha vida. Se você puder arrumar uma pilha, eu ficaria muito grato. Deixa eu ligar sozinho. Deixa eu ligar sozinho. Já me deixaram sozinho aqui. Vou fazer um break se vocês me deixarem sozinho. Bota a foto de novo. Beleza. Ah, não, do Boulos. O Boulos falta ódio. Falta assim, né? O Boulos assim, né, Guga? Assim, ó. Esse é o Boulos. Esse é o Boulos. Por que o Boulos agradou tanta gente da esquerda e virou um ícone da esquerda? Qual é o início, principalmente o início, né, da trajetória do Boulos? É fazer parte de um movimento em que você ocupava casas que estavam abandonadas há décadas e colocava gente ali que nunca teve moradia pra finalmente ter uma. Dando dignidade a essas pessoas. E isso era uma luta que eram poucas pessoas que tinham coragem de fazer. É uma luta onde você se expõe demais e você é muito atacado. E ele é atacado até hoje. Mas ele fez isso. E foi graças a essa luta que ele virou o ícone que ele é. E quando ele perde esse perfil, ele aparece como Boulos, paz e amor, é estranho. Ainda mais tendo na frente dele um adversário como Pablo Marçal. Essa não é uma eleição onde você tá disputando com gente civilizada apenas. você tem um sujeito completamente fora da linha. Você tem uma espécie de Bolsonaro. Um sujeito baixo. Um sujeito ligado a grupos da extrema direita que são autoritários. Um cara capaz de qualquer tipo de jogo, de ataque. E aí, porra, a gente queria ver, obviamente, o Boulos batendo de frente com esse cara. O Boulos fez um pouco isso. Tô dizendo que ele não fez. Ele tá, de certa maneira, devolvendo um pouco dos ataques. Mas não tá no nível que se imaginaria do Boulos, né? Ele tá indo muito pra essa campanha porque a imagem dele é muito radicalizada por conta do histórico dele. E as pessoas tentam queimar ele, jogando cada vez ele mais pro extremo. Então ele veio com essa tática. O seu Boulos, paz e amor. Mas não tá pegando. Deixa eu trazer só uma coisa que apareceu agora de última hora. Tem uma pesquisa nova que foi divulgada nesta segunda-feira. Pesquisa... Foi divulgada hoje cedo, na verdade. Beleza. É a pesquisa da FESP-SP, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, publicada pelo UOL. Nessa pesquisa, o Boulos foi de 25,8% pra 23,1% na comparação com a pesquisa feita em julho. O Ricardo Nunes foi de 21,6% foi pra 21,6%. No ex-passado eu tinha feito 22,2%. Estão empatados na margem de erro que é de 2,5% pra mais ou pra menos. E aí, o Marçal aparece com 16,8%. O Marçal foi de 11 pra 16, subiu 5 pontos. O Datena caiu 1 ponto, tá com 10,7%. E a Tabata subiu 4 pontos, tá com 8,6%. E a Marina Helena do Novo tá com 3,9%, subiu 2%. Ou seja, como a margem de erro é de 2,5%, quem oscilou pra fora da margem? O Boulos deu uma osciladinha pra baixo da margem, um pouquinho, nessa queda de 3 pontos percentuais. O Marçal subiu 5 pontos percentuais, ou seja, oscilou pra cima da margem, subiu, não foi uma oscilação. E a Tabata também foi de 4 pra 8,6%. Pesquisa aí, como eu falei pra vocês, divulgada pelo UOL hoje, pesquisa feita pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP. Então, indo com aquilo que a gente falou, talvez a Tabata, na minha modesta opinião, tem chance de ir pro segundo turno? Não, não vai conseguir roubar os votos que precisa do Boulos ou de outras candidaturas pra isso. Mas que a Tabata, o resultado aí, o Marçal e a Tabata subindo, mostra o que a gente falou, né, Guga? É a pesquisa que não foi feita nesse fim de semana, ou seja, não tem esse intervalo do fim de semana, da semana passada, mas ainda assim, resultados muito positivos pra Tabata e pra Marçal, Guga. É, as pesquisas, se você começa a juntar as pesquisas, é, tá se demonstrando uma tendência de que o Marçal, de fato, tá numa ascensão. Isso parece meio óbvio mesmo, ele tá subindo, ele tá conquistando votos, na pesquisa da Tabata Folha, foram sete pontos que ele subiu, nessa foram cinco. Então, isso vai realmente configurando uma tendência de subida elevada de Pablo Marçal, podendo, quem sabe, ficar em segundo em algum momento, ele não tá em primeiro e nem em segundo, eu acredito que ele deve tá em terceiro mesmo, na pesquisa da Tabata Folha, ele tá ainda mais colado no Bônus e no Nunes, e aí ele tem uma distância ainda um pouco maior, deve tá em terceiro, tá colando no Nunes, tá tomando voto bolsonarista. No Data Folha fica claro, né, que ele virou o jogo entre os bolsonaristas, antes ele tinha 20%, 25% dos bolsonaristas, agora ele já tem 50%, praticamente, 49%, e o Nunes caiu muito entre os bolsonaristas, então ele tá crescendo na extrema direita, que é onde a gente imaginava que ele cresceria, o surpreendente é que o Bolsonaro tá batendo de frente com ele, e mesmo assim ele continua crescendo, ele tá conseguindo usar até o Bolsonaro de escada pra tentar virar o candidato anti-sistema. Então, tem um vídeo que ele fez, um momento ali com jornalistas, que ele acusa o Bolsonaro de tá ligado ao aborto, ao comunismo e à ideologia de gênero. Ele tá conseguindo usar as armas, os clichês da extrema direita, as armas do bolsonarismo, contra o Bolsonaro. E ele faz isso porque ele quer roubar do Bolsonaro a imagem de anti-sistema. E ele usa também essa questão do anti-sistema, nesse mesmo momento ele fala em si anti-sistema. Então, ele vai pra todos os clichês, todos os bordões. Ele já entendeu qual que é o jogo, ele tem que surfar na extrema direita e ele tá conseguindo os votos dessa turma, mesmo com o Bolsonaro entrando em colisão, em rota de colisão com ele. Isso que é o surpreendente. Tá crescendo muito, tem chance de ir pro segundo turno. E o melhor cenário pro Boulos num segundo turno, claro, é enfrentar o Pablo Marçal. Parece ser um único cenário onde o Boulos, de fato, é favorito. Ou pouco favorito. que é pegando o Pablo Marçal. Porque contra o Nunes é muito difícil ele ganhar. Contra a Tabata com a rejeição dela, ela não vai pro segundo turno, também seria muito difícil. Já contra o Pablo tem chance. Guguinha, deixa eu aproveitar pra chamar aqui pra gente. A gente vai ter... O que tem amanhã, Guga? Tem web binário. Você lembra? Chama a Lígia. Lígia, quer entrar? Lígia, meu amor. Ela trouxe pilhas. Muito bom. Ela trouxe pilhas, mas ela... Se não fosse a Lígia... Eu vou ir aqui pra galera, mas ela cortou... Você cortou como é que é a mão? Você machucou a mão pra pegar pilha. É o nosso link personalizado. E tem que ser o nosso. No rolêicl.com.br e no rolêicl.com.br Amanhã a gente vai ter um web binário do Eduardo Moreira com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, um dos maiores economistas do Brasil, sobre o fracasso do neoliberalismo. Tá todo mundo vendo que deu errado. Aproveitar que nós estamos com quase 10 mil pessoas vendo o Rolê ICL. Obrigado a audiência de vocês. Eu vou fazer um pedido pra vocês. Eu... Vocês não merecem, às vezes. Porque a gente pede inscrição, às vezes não se inscreve. Mas eu e Guga Nublar, ele nem tá sabendo, vamos fazer uma surpresa pra vocês. Se a gente conseguir bater aqui a meta de inscrição que a gente quer bater, pelo menos... Gente, tem 9 mil pessoas. A gente quer pelo menos 500 inscrições agora. Agora. Nessa meia hora final de programa. Se a gente conseguir bater essa meta, quinta-feira que vem, a gente vai ter uma dupla inédita apresentando o Rolê ICL. Que vocês nunca viram, mas já pediram. Quem vocês acham que é? Comentem aí no nosso chat. E quem vocês acham que é a dupla que vai apresentar o Rolê ICL na quinta-feira se vocês baterem a meta de 500 inscritos aqui em RolêICL.com.br usando o nosso link. Então aproveita agora que eu dei essa pausa pra você tomar uma água. Já vai, já se inscreve. É literalmente 20 segundos pra se inscrever. Se inscreve e aí se vocês baterem essa meta no fim do programa eu vou dizer quem é que vai apresentar o Rolê na quinta-feira que vem. Na outra. Não nessa. Agora na outra da semana que vem. Dito isso, nós vamos agora que eu vou chamar de novo daqui a pouco o nosso web binário. Nós vamos para o nosso quadro eleitoral. Roda a vinheta. No nosso horário eleitoral de hoje, Guga. Uma notícia que a gente ia dar semana passada não deu tempo mas é uma notícia atemporal. O candidato a vereador em Fortaleza integrante do IBL Pedro Arthur teve a candidatura indeferida. Sabe por quê, Guga? Por quê? Porque ele é menor de idade. Ah, me diga. E o cara se candidatou a vereador. O indeferimento Não me diga. É esse trouxa aí? É esse aí, ó. Ocorreu devido... Cara, esse moleque já me parou na rua uma vez tentando uma craga, galera. É esse aí? É esse trouxa que eu dei uma zoada forte nesse moleque. Foi lá em Brasília? Eu lembro desse vídeo. Eu não sei quem é você. É o famoso rolê aleatório. Você não lembra de mim? Eu já fui. O Boulos uma vez ele fez um vídeo ele foi agressivo comigo na rua e aí passou o vídeo na Jovem Pan e você não falou bem de mim. Ele estava reclamando disso. Eu falava mas eu não lembro de você. Eu não sei quem é você, garoto. Você lembra de mim? Ele acha que é famoso ainda esse pirraia. Agora ficou famoso que é o candidato do MBR barrado na justiça. E aí, Guga? O indeferimento foi por motivos óbvios, né? Foi porque ele não tem idade mínima para concorrer. Uma das possibilidades é que o Pedro Arthur ainda não tenha a idade mínima, né? Para isso. Conforme os dados da plataforma ele nasceu em outubro de 2006. A legislação estabelece que para concorrer ao cargo de vereador é necessário que o candidato tenha completado a idade mínima de 18 anos na data do registro da candidatura o que não aconteceu. Aí o candidato afirmou que a decisão é inconstitucional e que ele vai seguir fazendo campanha mesmo que tenha sido a sua candidatura indefinida. É nessa vibe aqui, Guga. O MBL é nessa vibe aqui. Quatro especialistas debatendo neoliberalismo. O que é isso, velho? É essa vibe do MBL, cara. O que é isso? Eu assisti esse vídeo muito bom, tá? A vibe do MBL é essa aí, Guga. Tem um aqui que lembrou. O fã clube do Vitinho lembrou. O famoso quem? Porque eu ficava falando para ele. Você é o famoso quem? No vídeo. O fã do clube do Vitinho lembrou aqui como é que foi. Mas o cara falou que vai ser candidato, Guga. Aí não tem o que fazer. Vai, vai, vai. A Vanessa Deiter falou olha a cara do Cid do Madagascar desse menino. É, podia ser uma reunião para assistir as chiquititas ou a Peppa Pig mas é o MBL. Tem a cara mesmo. Volta a foto do menino. Parece o Cid do Madagascar. Achei parecido. Excelente. Não é do Madagascar, era do gelo. Não é do Madagascar. É o do era do gelo. Era do gelo. Parece mesmo. Achei parecido. É o molequinho. Achei bom. É o Cid. Boa. Eu quero encontrar ele de novo. Vou fazer um bullying nesse moleque aí. Agora vai, Lúcio. Ele está com tempo. Ele merece. Para continuar o nosso quadro aqui. Ele vive no Congresso aqui, o Príncipe William. Só que várias vezes ele não consegue entrar. Mas ele fica na porta do Congresso tentando arrumar treta com o boulos com a galera da esquerda. Aí ele me viu um dia aqui no Congresso e veio querer crescer para cima de mim. Aí eu tive que zoar esse pirraio aí, né? Vou ser escada de um trouxa desse. Quem zoou ele foi o TSE. Vamos continuar a nossa série também aqui nesse programa. É o Google de nomes de candidatos. Nós não vamos mostrar números porque nós estamos sendo propaganda eleitoral de ninguém, óbvio. Mas aí temos aí mais candidaturas arrombadas para falar o mínimo pelo Brasil. Vamos começar com o Gabigol da torcida. Essa aí é a torcida do Palmeiras que não vai votar. É o candidato pela República. É o Gabigordo. Não é o Gabigordo. Sabe o Gabigordo? É o Gabigordo. Caramba, o Gabigordo é candidato. Aí sim. O Gabigol da torcida é candidato em Itaguaí pelo Republicano. Lembra, lembra? Não, mas é o cara que faz o Gabigordo. Não é o cara que faz o Gabigordo? É ele mesmo. É ele, é o cara que faz o Gabigordo. É o mesmo cara. Que é o solo oficial. A Ruth Nunes está perguntando Guga, cadê sua bola? Eu juro que eu não entendi. como assim? Pau. Ah, é o... Ah, o Wilson. O Wilson está aqui. Não, o Wilson está aqui. Achei que era a hashtag Guga mostra as bolas. Achei que já era Guga mostra as bolas. Guga, tem o... Esse aqui, não sei se você conhece. O Amansa Corno do MDB de Boa Vista em Roraima que podia ser candidato junto com o Eliseu Corno Bondoso do PRDB de Salvador. Cadê o Corno Bondoso? Tem cara. Tem cara. Tem cara. Eu vou dizer que o Eliseu tem cara mesmo. Que é candidato a vereador em Salvador. Na falta de votar no Monarque você pode votar no Guilherme Monarque da Rede de Belo Jardim. Mas será que não é porque é o nome dele mesmo? Ou não? Será que é o nome dele? Porque o cara é da Rede. A Rede é partido de esquerda, né? Será que não é? Será que o sobrenome do cara não é Monarque? Mas não é uma boa ideia, né? Ah, mas o sobrenome vai fazer o quê? O seu sobrenome é Cout e vai chamar o quê? Ah, usa outro. Bota Corno Manso, sei lá. Monarque queimou. Posso te ligar agora? Não sou Monarque. Monarque foi incendiado. É. Podia ser Guilherme Monarque mas não aquele. Podia ser. É, exato. Podia ser. Monarque mas não aquele. Podia ser. Tem o Vai Dar Certo do Avante em Louisiana e depois a gente vai ver a cara do Vai Dar Certo não tem cara que vai dar certo, não. Se eu olhar o Santinho de Paulo Seu Paulo, né? Eu não acho que... Esse aí é o Seu Paulo. Eu não acho que vai dar certo, não. Tem o Calango Corredor do Podemos de Planaltina. Beleza. O que é isso? O que é isso? Ah, o cara fez modificação corporal, não é isso, Laura? É isso. O Calango Corredor. Ele não nasceu assim. Eu acho que ele não nasceu assim. Eu espero que não. É mais provável. E o Juarez Bonsomito do União Brasil de Itapema. E um beijo pra todo mundo de Itapema, inclusive. Eu trabalhei em Itapema. Itapema fica do lado de Balneário Camarulho. Beijo para os itapemenses, os meus amigos de Itapema. É um híbrido de Datena com Bolsonaro. Lembra o Datena? Lembra. Lembra um pouco. Mas o topetinho é o topetinho do Bolsonaro. É, o cabelo... Esse cabelo merda aí pro lado. O topetinho. O topetinho tem a ver. Passou lambidão de vaca pro lado. Ai, Gugano Blay. Com isso, nós fechamos o nosso horário eleitoral de hoje. Vamos para ela. Para a macetada de notícias. Maceta. Maceta. Falamos que São Paulo estava pegando fogo, Gugano, mas não estava pegando fogo só nas eleições. O Estado de São Paulo estava pegando fogo literalmente. Chegou em Brasília a fumaça, inclusive, aqui em São Paulo. Chegou. Está aqui agora, neste momento. Na sexta-feira, a Gabi Varela fazendo o programa aqui, tossindo, tossindo loucamente. Porque o ar em São Paulo já está... Olha, está bem bom o céu em Brasília, bem tranquilo. Olha lá, como é que está? A gente fez aqui uma piada de que o ar em São Paulo não é dos melhores, né? Mas no fim de semana, sexta, sábado, e até domingo, quando não começou a chover, o ar em São Paulo estava uma desgraça, porque os incêndios aqui no interior de São Paulo, no oeste de São Paulo, na região central do Estado, estavam queimando o Estado inteiro. Além de, obviamente, o Pantanal e a Amazônia continuarem pegando fogo. mas aqui a situação estava uma desgraça. A situação foi tão séria que os meteorologistas do Climatempo chegaram a prever a tal da chuva negra aqui em São Paulo e tempestade de areia. De tamanha quantidade dos incêndios. Guga, é impressionante. Parece aqueles vídeos que a gente vê da Austrália, da Califórnia. Califórnia tem muito isso, né? Que tem incêndios florestais enormes e aí vai chegando perto da casa das pessoas. Tipo, olha esse vídeo, Guga. Olha aí. O fogo, olha a casa da pessoa do lado. Olha onde é a casa da pessoa, cara. Não, é inacreditável. Um negócio impressionante. E aí... É inacreditável. Muita gente falou, faz o L agora, faz o L. Só que na verdade tem que fazer o T, né? Porque aparentemente, segundo as investigações prévias das autoridades, isso aí tem toda a cara de incêndio criminoso, né? Não ia começar a pegar fogo no Estado inteiro de uma hora pra outra tem uma carinha daquele dia do fogo. Lembra aquele dia do fogo que fizeram em 2019? Botando fogo na Amazônia toda? Tem mais ou menos essa carinha aqui em São Paulo, né, Guga? Tem que fazer o T. Tem que fazer o T de Tarcísio, né? Ah, bom. Tem que fazer o T. Eu tava na dúvida do T ainda. Tem que fazer o T de Tarcísio. Ou faz o A, do agro. Isso. Porque o agro tá no... A suspeita é de que o agro tá envolvido. Porque o que parece a princípio, vai se investigar pra você ter certeza. Mas tudo indica que isso é artificial. São focos de incêndio que aparecem no mesmo momento. Isso não tem como ser natural. Praticamente a maioria no mesmo ponto, no mesmo estado. São Paulo tá pegando fogo. Parece ser artificial. Tem gente no meio, portanto, provocando caos. Isso aí pode ser T de terrorismo. A se confirmar que é intencional. Se você tem uma situação onde tá se colocando, se tocando fogo no país, isso pode até ser traduzido como T de terrorismo. É muito grave o que tá acontecendo. E aí a gente vê um monte de negacionista. É patético, né? Os negacionistas do clima, aqueles que duvidam da ciência, que duvidam do aquecimento global, são os oportunistas que estão agora tentando culpar o Lula por isso. É o mesmo pessoal. De repente, eles viraram ambientalistas. Eles nunca ligaram pro meio ambiente. Mas eles são os negacionistas que de repente estão preocupados com o meio ambiente. Na verdade, claro, estão usando isso como pano de fundo político pra atacar o que eles mais adoram atacar, que é o Lula. Foi o que eu falei no início do programa. O principal foco dessa turma, nem Deus, pátria e família, é o antipetismo. E aí, claro, que estão aproveitando essa situação pra tentar ligar isso ao governo federal, ao Lula. Lula! É... E, na verdade, quem tá produzindo isso artificialmente são esses daí ligados à extrema direita, ao agro ou até ao altarsírio. Guga, o presidente Lula falou sobre o tema, ele com a Marina Silva, dizendo literalmente que tem gente colocando fogo. Vamos ver o vídeo do presidente Lula falando aí. Até agora, não conseguiram detectar nem o ministério causado por raio. Exato. É... Porque eles viram aqui. Tem gente colocando fogo. Tem gente colocando fogo. na Patrônia, na Patrônia, na Patrônia... Provavelmente... Provavelmente não, sobretudo em São Paulo, tem gente que propriedade privada, que é na viada, tem gente que fazer... Aqui no nosso chat a Alice Gobira disse, é isso mesmo, T de terrorismo, a Nena Silva cheio de nero no interior de São Paulo, a Ariane Lima dizendo que a curva é do Tarcísio, a Vanessa Dess dizendo que a baixa umidade também tem a ver com isso, mas não só, a baixa umidade tem vários momentos durante o ano aqui em São Paulo, mas isso não acontece, esse fogo era o todo. A polícia abriu vários inquéritos pelo Brasil, três homens já foram presos por conta desses incêndios criminosos, dois em São Paulo e em Goiás, 68 pessoas foram vítimas dos incêndios, duas delas morreram, a Polícia Civil de São Paulo disse que não tem mais foco, graças a Deus, choveu no domingo, que deu uma amenizada tremenda aqui em São Paulo, mais 48 municípios ainda continuam em estado de alerta, São Paulo bateu recorde nacional na sexta-feira com 2,3 mil focos de incêndio, o governo mobilizou mais de 3 mil brigadistas pelo Brasil contra esses incêndios, o fogo atingiu 34 mil hectares em 14 regiões do governo do estado de São Paulo. Vamos falar agora sobre o dono do Telegram, Guganobla, vamos falar sobre outros assuntos, tá vendo? Olha, dono do Telegram foi preso, o cara ganhou uma cana, o bilionário Pavel Durov, belo nome, atrás das grades, fundador e CEO do Telegram foi preso no sábado na França, e havia acabado de chegar do Azerbaijão quando foi detido em seu jatinho particular. A justiça considera que a ausência de moderação e cooperação com as autoridades em relação às ferramentas oferecidas pelo Telegram tornou Durov cúmplice de tráfico de drogas, crimes contra crianças e fraudes. Pois é. O Telegram foi criado em 2013 pelos irmãos russos Pavel e Nikolai Durov. A sede fica em Dubai nos Emirados dos Estados Unidos. Agora, Guga, eu não sei se eu sou a favor da prisão do cara, eu sou uma pessoa que sempre é muito contra prisões no geral. Porém, é óbvio que as redes sociais no geral têm cumprido um papel muito ruim contra as democracias no mundo todo. As ferramentas são usadas para cometer crimes e aí os donos das ferramentas, os empresários, o Elon Musk, esse Durov aí, até o Mark Zuckerberg, os caras dizem que não podem fazer nada, que a ferramenta é só uma plataforma e as pessoas usam como achar melhores. E aí, na hora de cooperar com as autoridades para colocar atrás das grades criminosos que usam redes sociais para tudo, para tráfico de droga, para golpe financeiro, para pedofilia, rede de pornografia de pedofilia, que é o que mais tem nesses aplicativos, gente que rouba dinheiro dos outros, na hora de cooperar com as autoridades para desmantelar essas quadrilhas que usam os aplicativos, eles fazem pouco caso. e aí a França falou, não, amigo, aqui não, aqui você vai cumprir um chilindrosinho. É porque as coisas escalam, né? A princípio, a justiça, ela tenta, de alguma maneira, fazer com que você cumpra com a vontade dela, mas a partir de multas, a partir de decisões que não são tão radicais quanto a prisão. Geralmente, essa coisa vai escalando. Aí você primeiro manda retirar, aí você não retirar, você multa, aí se você não paga a multa, aí a multa aumenta. Mas se você vai acumulando uma série de momentos em que você simplesmente ignora o que a justiça manda, se você passa a não acatar as decisões da justiça em série, uma série de decisões que você simplesmente não acata, aí chega o momento da prisão, as coisas vão escalando. Não é que de primeira eles falam vem cá, você não fez, já vai pra cadeia. Não foi assim. A coisa foi escalando, ele foi ignorando uma série de decisões da justiça e aí tem uma hora que a justiça fala não dá mais, velho. Aqui rolou isso aqui também, né, Guga? Aqui não rolou isso também com o Telegram. E o Telegram, inclusive, é um case pro mundo todo. O Telegram não se envolve pra conversar em país nenhum. Aqui no Brasil sentaram pra conversar porque as redes sociais ficaram fora do ar, inclusive, aqui, né? O Telegram ficou fora do ar, inclusive. Pois é, aqui no Brasil também pediu uma lista de pessoas que faziam parte de grupo que tava ameaçando atacar até a escola. O Telegram daqui teve até isso. É coisa assim, pesadíssima. A gente não tá falando de pessoas que tão ali conversando e só confabulando coisas que já seriam ruins. Não, tem gente ali realmente de alguma maneira se unindo pra cometer crimes, crimes bárbaros, até ataques a escolas. são programados via Telegram. Aqui no Brasil era uma situação dessa. Aí queria a lista dessas pessoas. Não quer passar. Como não vai passar? E aí você vai escalando. Então não vai passar? Então é multa. Então é corta a empresa. A empresa não pode mais atuar aqui. Mas lá na França se chegou a esse ponto do cara ignorar tantas decisões da justiça francesa que agora os caras mandaram prender, velho. E aqui no Brasil aconteceu isso também com golpista. Alguns desses golpistas que estão se dizendo censurados, com esse blá 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 todo de perseguidos, eles primeiro tiveram outras decisões antes de cortar a conta deles e antes do pedido de prisão. Teve uma série de decisões que eles ignoraram, foram ignorando até que chega uma hora que escala e aí parte pra perder a conta e depois não perde a conta, fica criando nova, continua espalhando fake news. No caso, continua linchando militar pro militar aderir ao golpe, era a turma que usava a internet pra linchar os militares que não aderiam ao golpe. Isso é uma maneira de dar um golpe de Estado. Ah, não tá cumprindo a decisão da justiça? Uma hora chega a prisão. Aconteceu isso com esses influenciadores aqui do Brasil, a coisa foi escalando, tá acontecendo isso com o dono do Telegram e agora vai rodar mesmo, vai ter que passar um tempo ali se resolvendo com a justiça francesa. Guguinha Noblar, ó, eu vou dizer um negócio pra vocês. nós não batemos a meta de inscrição, tá? Vocês têm mais um tempinho aí pra bater a meta de inscrição. roleicl.com.br pra se inscrever no nosso webinário, tá? Faltam 100 pessoas pra bater a inscrição. Espero que Juliana B, Ruth Nunes e Carla Marques já tenham feito a assinatura. É pra acompanhar, hein, galera? É amanhã. Já tem feito a inscrição. Por enquanto, nós não batemos a meta. Tem quantas pessoas vendo o programa agora, Laura Coxa? Quase 9 mil pessoas. É quase 9 mil. Faltam 200 pessoas em 9 mil. Faltam 200? Não é nada. Vai dar. E a gente não tá nem botando uma meta de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Faltam 200. Vocês vão ficar na curiosidade se vacilarem. Eu não vou falar que é. Eu ia falar agora no fim do programa, mas já não vou mais falar. que eu vou deixar pra amanhã. Porque amanhã é o webinário. Se não terminar de se inscrever hoje e ainda vou dar mais um prazinho. Mas aí, vocês vão ter pra se inscrever. Eu vou chamar mais um tema aqui e daqui a pouco eu ver se a gente chegou perto. Pra gente fechar, Gugandobla, será que eu vou pro... Não, eu não vou... A Drica já se inscreveu. Eu adoro a Drica. Se inscreveu? Boa. Drica se inscreveu. Eu não vou pro melhor que você não ouviu não que eu quero chamar esse da Tite. A socialite Dai McCarty recebeu pena de 8 anos e 9 meses de prisão, Guga, por injúria racial e racismo a Tite Gagliasso, filha do Bruno Gagliasso e da Giovanna Eubank. É a primeira vez que alguém no Brasil recebe pena de regime fechado por racismo. O caso aconteceu em 2017 quando a Tite tinha apenas 4 anos. Eu não vou repetir a ofensa que ela fez. Não importa. O que importa é que foi um ataque racista horrível, horrendo contra uma criança. E aí, em uma publicação no Instagram, a Giovanna e o Bruno disseram que apenas em maio de 2021 conseguimos oferecer uma denúncia. Somente na última quarta-feira, dia 21, 7 anos depois, a justiça foi feita proferindo uma decisão inédita, condenando a autora por crime de injúria racial e racismo. A Dai falou que vai recorrer e que a sentença é muito alta. Inclusive, Guga, achei estranha essa notícia. nos nossos bastidores que estava falando que a primeira condenação por homofobia no Brasil foi no processo que eu movi contra o Gilberto Barros. O leão, o Gilberto Barros foi condenado à prisão há dois anos atrás, em 2022, por conta de crime homofóbico em 2018. Não foi contra mim, o crime, foi contra a coletividade, um processo do Ministério Público, mas fui eu que acionei o Ministério Público e o Gilberto Barros foi condenado a prisão em regime aberto que foi comutado em prestação de serviço comunitário, mas foi a regime de prisão. E agora, uma vitória da Giovanna e do Bruno, em especial da Tite, uma criança, sendo atacada de forma racista. Não, nojenta, essa história é nojenta. E assim, é exemplar para as pessoas entenderem que a rede social não é terra de ninguém, né, irmão? Se você comete crime online, continua sendo crime e tem que ser punido, Guga. Que coisa boa, você ver essa punição e uma coisa boa também é ver a Regina Suiz e a Nena Silva se inscrevendo. Vocês vão se inscrever, vocês falaram que vão se inscrever. Essa mulher tem que ser punida exemplarmente, porque essa é uma história que toda a mídia do Brasil publicou e é óbvio que está publicando também agora o resultado do processo. É uma história que tem muita visibilidade, muita publicidade, que ganhou as manchetes dos jornais. Então, muita gente vai ter acesso a isso e que sirva de exemplo. Se você cometer injúria racial, você pode parar sim no Chilindró. A justiça no Brasil às vezes funciona, não é assim. E funcionou dessa vez. Tem que funcionar. É a maior pena já vista no Brasil por injúria racial. Ela foi extremamente baixa. Não tem defesa para o que ela fez. tem que ser punida como uma criminosa, cometer um crime e está sendo. Que pague e que os outros, outras pessoas tenham isso como exemplo para não fazerem o mesmo. Porque racista, a gente sabe que é difícil mudar, mas pelo menos eles são cagalhões, são medrosos e têm medo da prisão. A Elaine N. Allen falou que só se inscreve se a Laura falar ao vivo. Posso te ligar agora ou se a Maíra está aí do teu lado? Posso te ligar agora ou a sua mulher está aí do teu lado? Não, Laura, mas é ao vivo, é ao áudio. É ao vivo mesmo. Posso te ligar agora? William. Ah, agora sim. Agora sim. Oi. Posso te ligar agora, William, ou a sua mulher está aí do seu lado? Eu sou o viado. Vamos, Gugla. 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 É, mas é essa coisa. É muito parecido. Gugla. Então, olha, Gugla Noblar, não chegou, tá? Não chegou a vocês, vocês às vezes me decepcionam mais do que a Bel Ferreira. Socorro. Nesse programa. Vocês me decepcionam mais do que o marqueteiro do Boulos. Francamente. E eu sou que nem uma mãe pra vocês aqui nesse programa. Tudo que vocês pedem eu faço. Se vocês querem convidado tal, eu chamo. Se vocês querem programa com tal pessoa, eu realizo os desejos de vocês, os sonhos. Até nude eu mando no inbox. Mas aí eu só peço uma coisa, que é inscrição e vocês rejeitam. Eu vou dar calma. Mais uma chance pra vocês. Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Assim como o Leandro Demoria, eu vou ser o primeiro a dar aqui nesse programa. Se inscrevam aí no nosso webbinário de amanhã. Cadê? Bota aí. Bota o webbinário aqui do lado. O fracasso neoliberal do nosso Dudu Moreira, o Vandame do STL, como diz o Guilherme. Nosso Vandame. Com o professor Luiz Carlos Bressel e Pereira, um dos maiores economistas desse país. Ele é foda. Ele é foda. Ele é foda. Vale muito. Eu estou ansiosíssimo pra assistir esse webinário. Anderson Nunes se inscreveu agora. Se inscreveu. Amanhã, se chegar a 500 pessoas inscritas, eu vou fazer o anúncio aqui no ar de quem é que vai apresentar o programa na outra quinta-feira. Mas dá um spoiler pra galera assim. Não vou, não vou. Não vou dar spoiler. Mas porque eles não estão merecendo. Willa, se inscreva. Willa está aqui falando que está na dúvida. Vai se inscrever, Willa, Janaína, se inscreva também. Ela quer mais tempo de rolê pra se inscrever. É a sua chance de conseguir mais tempo de rolê. Se inscreva, Anderson, Guimarães. Se inscrevam todos, galera. Porque realmente não é qualquer dia que você vai ter a chance de ouvir o Bresser. esse cara é genial e vai estar com o nosso Van Damme que também é muito foda. Então vale a pena. Ou seja, eu estou dando mais um prazo pra vocês se inscrever. Senão vocês vão perder o que a gente ia dar de presente pra vocês. Mas é com vocês. Amanhã estaremos de volta aqui. Eu, Guguinha Noblá, Vitão, sei lá, Jesus Cristo quem vai estar na técnica. Seu Paulo. O Seu Paulo. Qualquer pessoa que vai estar aqui que explica uma zona qualquer um que vem faz. E amanhã já posso confirmar aqui ou Laura Coates. Amanhã vai ter o nosso convidado aqui? Vai ter o convidado, né? Amanhã vai ter. É o Dermaldonado para o Confronto de Gigantes. Guga Noblá e Élder Maldonado. Ué, você já não está em pé, Guga? Achei que estava em pé já. Guga Noblá e Élder Maldonado ao vivo aqui no Rolê Céu no Confronto de Gigantes do Galantins. Vamos fazer um confronto de break amanhã. Contra o Élder Maldonado. Então é isso. Voltamos amanhã. Um beijo para vocês. Se inscrevam aí rolercel.com.br. Tchau, acaba e encerra, bota a vinheta. Acabou o programa, pode botar a vinheta. Então agora... É amanhã, turma, nossa aula com o super professor Bresser Pereira, ele que também está lançando o livro novo e vai nos falar sobre o fracasso do modelo neoliberal. Uma aula exclusiva, inédita e imperdível. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no botão aqui embaixo Saiba Mais para não perder uma aula que não tem replay. E se você já está inscrito, fica atento no seu e-mail que é lá que vai chegar a confirmação e também amanhã perto da aula ali o link para você poder clicar e entrar na sala de espera e assistir com a gente, tá bom? Vai ser maravilhoso e só o Instituto Conhecimento Liberta poderia trazer isso para a gente. Um abraço e até amanhã.